Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Azuri, marcando presença no canal. A frase de hoje é oportunidades. Você as cria, ela não aparece, então cria sua oportunidade aí de vitórias, ok? Meus amores, vou deixando aqui uma alerta, fim de semana, sábado, domingo e sexta-feira, parte da tarde, eu não dou atendimento. Então, o atendimento é de 8 às 16 de segunda à quinta. Na sexta-feira o atendimento é de 8 ao meio-dia, ok? Vamos que vamos, se é pra poder, né, às vezes o pessoal vai ficar mandando mensagem e eu só vou responder quando for no fim de semana, na segunda-feira. Tá bom, gente? É por causa do cansaço, dos cuidados aí, tá? E grande movimentação, mas eu sou grata por isso. Energias predominantes para o dia 1º de julho, segunda-feira para Aries. Aries, vamos ver como é que vai ficar esse início? Ariano, Ariana, fim de sacrifício, a espiritualidade te dando aí o que realmente você tem buscado. E em qualquer setor que seja você recebendo a espiritualidade. Então, aproveite essa positividade nessa segunda-feira. Use de sabedoria porque você vai ter que tomar decisões aí também, viu, Ariano, Ariana? Então, use de sabedoria, oportunidades únicas para você nessa segunda-feira, bastante positiva. Dezenas para você, 24, 37 e 42. Vamos agora para touro. Taurino, Taurina, olha só que maravilha. O amor está no ar, a alegria, a compreensão, a parceria, declarações. Na parte sentimental, muito positiva. Reencontros, tá? Com pessoas aí do passado, te dando assim muita leveza, muita alegria nesse início. Início de mês, no início de semana. Ok? Taurino, Taurina, muito positivo. Dezenas para você, 32, 22 e 5, 3. Vamos agora para gêmeos, geminiano, geminiana. Tem um roubo de energia? Tem. Então, você muda essa frequência aqui porque tem dinheiros, amores correspondidos. O que significa que essa segunda-feira vai começar de uma maneira muito positiva. Porém, você só transmute esse cansaço seu aqui e deixa as coisas fluírem. Que a semana vai transcorrer na maior das, digamos, tranquilidades e positividades. Viu, geminiano, geminiana? Dezenas da sorte para você. 53, 27 e 82. Vamos agora para câncer. Canceriano, canceriana. Olha bem. Mudanças muito positivas aí, possíveis viagens. Retorno de alguém, retorno de alguém do passado. Alguém chegando aí para a tua vida também. Mudanças positivas, aumento de família. Possibilidades aí de convites para viagens. Aproveite essa segunda-feira. É início de mês. É início de um mês. Início de semana. Aproveite que está muito positivo. Que bacana. Viu, canceriano, canceriana? Viagens aí também é certa para muitos aí. Dezenas da sorte para vocês. 07, 53 e 29. Vamos agora para... Leão, Leonino, Leonina. Vamos cortar aí essa tristeza. Um corte na tristeza. Porque você pode se abrir para notícias, novidades, tá? Para você na área sentimental. Na área sentimental, o início da semana aí, trazendo novidades, tá? É o que você espera. É para muitos de vocês. É o que espera. Mas para muitos aí também, esse corte aqui, ele já vem como colheita de algo que você está esperando. Que você está aguardando. Viu, Leonino, Leonina? Aproveite bastante essa frequência. Dezenas da sorte. 35, 47 e 68. Vamos agora para a virgem. Virginiana, Virginiana, decida-se. Ou você quer ou você não quer. Ou você tomou uma atitude assertiva na tua vida ou você não toma. E continua teu sofrimento. Isso vai ser... É o teu livre-arbítrio, viu? Virginiana, Virginiana. Só não reclame depois. Confusões à vista, sim. Dificuldades, sim. Pare de se lamentar em determinadas situações. Porque muitas vezes é uma escolha tua. Então, pare de se lamentar. Você escolheu. Entendeu? Ah, Zuri, como faço para poder transcender isso aí? Ah, usa sua inteligência, sua espiritualidade. Agora, o que não pode é você mesmo escolher viver dessa forma e ficar se lamentando, né? Ok. Puxão de orelha. Virginiana, Virginiana. Dezenas da sorte. 13, 37 e 62. Vamos agora para a Libra. Libriano, Libriana. Olha só. Fique esperto, porque vem oportunidades para você grandiosas nesse início de mês e início de semana. Tudo indica que você vai receber uma proposta e talvez até um deslocamento de cidade, tá? Deslocamento de cidade, viagens curtas, também longas. Então, fique esperto, esperto para não perder essa oportunidade única. Aí, fala, a oportunidade é você quem cria pela sua competência. Viram a sua competência e estão apostando em você. Foi você, né, que fez por onde? E a espiritualidade aí te dando a mão. Viu, Libriano, Libriana? Dezenas da sorte para você. 63, 87 e 91. Vamos agora para Scorpion. Alegrias, felicidades, novidades, alianças trabalhistas. Um dia, essa segunda-feira vai ser segunda-feira de prosperidade. Amigos leais, amigos espirituais, aproveite mesmo. Tudo de bom para você, Scorpiano, Scorpiana. Na parte sentimental, novidades aí que vão mexer com você. Algo que você vai assim ouvir e vai realmente fazer uma diferença nessa segunda-feira. Dezenas da sorte para você, Scorpion. 53, 74 e 89. Vamos agora para Sagitariano. Sagitariana, comunicação. Comunicação esperada. Resultados esperados aí por você. Processo para quem tem processo. Processos aí em andamento. Novidades com relação a esse processo nessa segunda-feira. Uma comunicação. Você está esperando uma notícia de alguém. Uma ligação. Ou uma situação a se resolver. Nessa segunda-feira você vai ter respostas positivas. Muito bom em todas as áreas. Quem está esperando notícia pode acreditar. A coisa vai vir do teu jeito. Está fluindo a tua maneira. Dezenas de sorte para você. 47, 83 e 59. Vamos agora para Capricórnio. Capricorniano. Mudanças. Mudanças positivas. Olha, soluções. É, você vai ter que tomar decisões. Vai ter soluções. A espiritualidade aí te mostrando a maneira, a forma de agir. Mudanças para você também. De casa, trabalho. Mudanças de vida, literalmente falando. Então Capricorniano. Aproveite essa nova fase aí para você. Fechou um ciclo iniciando o outro. E você aí, vamos que vamos. Sucesso aí. As portas batendo para você. Viu Capricórnio. Dezenas para você. 33, 57 e 61. Vamos agora para Aquário. Aquariano, Aquariana. Olha só. Tem transformações. Esse trevo vem com atrapalho. Por quê? A sua alegria nessa segunda-feira vai estar contagiante. Porém, tem uns invejosos aí que estão te observando e podem vir a te atrapalhar. Não conte do seu sucesso. Viu Aquariana, Aquariana? O sucesso é seu depois de tudo concretizado, que o mundo saiba. Mas a princípio, fase de movimentação, de mudanças, não conte nada a ninguém. Não conte da sua vida sentimental, não conte do seu trabalho, do seu salário e etc. Ok, Aquariano? Vou te dizer uma coisa. Tem coisas boas para você aí. Mas fecha mais a sua página confidencial aí para que ninguém interaja de forma negativa. Com o olho mal, más conversações. Ok, Aquariano? Dezenos e a sorte para você. Onze, vinte e um e vinte e nove. Vamos agora para peixes. Meu peixinho querido. Portas abertas. Opa! É hora de você abrir grandes portas nesse início de semana, início de mês. Tudo indica que teus projetos aí sendo colocados no papel, sendo realizados, as suas intenções aí, né? Sendo ouvidas pela espiritualidade e colocando você aí numa situação de mais conforto. Pisciano, pisciana, só leve a acreditar que sem espiritualidade você não faria nada. Então, agradeça desde já tudo que você tem, mesmo não tendo nas suas mãos. Já pode agradecer. Muito positivo em todos os setores. Sentimental, material, familiar. Tá? Creia, agradeça, mesmo pelo que não está nas suas mãos, mas já está chegando, você pode ter certeza. Dezenas de sorte para você. Setenta e sete. Noventa e dois. E cinco três. Meus amores, gratidão, gratidão, gratidão. Beijo a todos vocês, aos meus inscritos, novos inscritos. Vou voltar aí com um vídeo aí bastante interessante. Rituais essa semana, prometo, bastante novidades. Tá bom? Meus amores, gratidão, gratidão. Beijo de luz, força, foco sempre. Não desvie os seus objetivos. Não, não, não. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau. Tchau.